Bom dia minha galera boa do Brasil, estamos por aqui no Parque Fernando Alucina Galera, eu vou dar uma volta no estacionamento, vou mostrar pra vocês como é que está o estacionamento nesse exato momento Já tem muitos caminhões indo embora, né? Uns indo para o Parque Carapuá, outros indo para o Parque Acauã E vocês estão chegando agora no vídeo, né? Que não é inscrito no canal do Ratinho Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho Porque aqui você vai ficar sabendo de tudo nessa manhã de segunda-feira A galera do grupo Aras Ponte, né? O caminhão aí da doutora Cláudia Ponte, do Escobar Fit Tiago não tem reaproveitamento esse final de semana Galera já está arrumando aqui o caminhão para pegar a estrada Galera do Maranhão aqui Caminhão do Fofão Produções ali, Fofão está por ali, acabou de levantar Manozinho de segunda-feira E a gente vai agora fazer um conteúdozinho, dá uma volta no estacionamento para mostrar para vocês Já está bastante vazio, mas ainda tem muitos caminhões Acabou agora a categoria Amador, né? Rachou para quatro, Paulinho de Cuca entrou com dois cents É, Paulinho de Cuca entrou com dois cents E eu vou mostrar para vocês aqui, o estacionamento já está um pouco vazio mesmo, galera, tá? Mas muitos caminhões, como a categoria profissional vai começar agora Então, a categoria profissional está toda aqui ainda Ainda está toda no Parque Fernando do Sena Então vamos comigo aí para mostrar para vocês como é que está nesse exato momento aqui O estacionamento do Parque Fernando do Sena Muitos caminhões já indo embora E eu vou fazer algum registro e alguns caminhões que estão repassando aqui agora também, ó Galera lá de Alagoas Está indo embora já também Então vamos embora Acompanha com a gente aí para você não perder nada No oferecimento aí de PDM, a marca do vaqueiro Pé de Mourão Galera, vem aí, ó De quinze a dezessete de dezembro Nós vamos estar aí na cidade de Santa Quitera, né? A grande vaqueijada aí Vaqueijada de Pé de Mourão São cem mil abramiação Eu vou estar por lá Vou estar trazendo conteúdo para vocês Deixar vocês sabendo como é que funciona aí As vaqueijadas Pé de Mourão São cem mil abramiação Terceiro de dezembro, de quinze a dezessete A gente vai estar na cidade de Santa Quitera, né? No comando do meu amigo Demerval Um grande abraço aí, meu amigo Meu amigo Norberto Júnior, né? Nós que somos parceiros das trezentos Somos parceiros da PDM Estamos por aí Em Santa Quitera De quinze a dezessete de dezembro Vaqueijada com cem mil abramiação Vaqueijada de Pé de Mourão E eu vou estar por lá Trazendo conteúdo e informação Para deixar vocês sabendo de tudo O que vai acontecer Na grande vaqueijada de Santa Quitera E a gente continua por aqui Trazendo informações para vocês Mostrando para vocês Como é que está o nosso momento Nesse exato momento Segunda-feira, galera Saindo daqui Só terminar a vaqueijada Desarmar o meu agromóvel E partir aí para a cidade de Garanhões Vamos aí O Parque Acauando Vai acontecer aí A última e a primeira etapa Do campeonato Pepe B de Vaqueijada E eu vou estar por lá Boa sorte a vocês Que vão para o Parque Arapuá Eu estou indo aí Para a cidade de Garanhões Se Deus quiser Caminhão do Boneloro Aqui já está sendo desmontado, né? Caminhão ali Do Leandro Cassiano Galera lá O Leandro Cassiano também Já está ali embarcando Os animais para pegar a estrada E eu vou por aqui Mostrar para vocês Né? Como é que está o estacionamento aí Muito obrigado A cada um de vocês Galera Você que não é inscrito No canal do Ratinho Já pode se inscrever agora Se me procura Manda mensagem Ratinho Eu não estou conseguindo Me inscrever no seu canal A galera que usa iPhone aí, ó A galera que usa iPhone Só consegue Só consegue se inscrever No meu canal Se você lembrar A senha do e-mail de vocês Tem essa Tem essa É... Essa norma no iPhone Por segurança Você só consegue se inscrever No canal de alguém Se você souber A senha do seu e-mail Porque o iPhone Pede o e-mail E pede a senha Então muita gente Não lembra da senha do e-mail, né? E acaba não se inscrevendo No Ratinho No canal do Ratinho Locutor Mas muito obrigado a vocês Que não conseguem se inscrever Mas deixa o like aí Que comenta Mas o importante mesmo É se inscrever no canal Pra que o canal cresça Dê uma engajada aí E pra que a gente chegue No final do ano aí Estamos aí com 43 mil inscritos Vamos chegar aos 50 Se Deus quiser No final do ano Com fé em Deus A gente vai bater a marca Dos 50 mil inscritos Caminhão do Nailson Assunção O caminhão do Do Rancho Dona Pro Na Bahia, né? O caminhão da Arena Vital Passou o caminhão do Emerson Vicente O caminhão do Rancho Cavaleiro Tá lá atrás também Vários caminhões aqui ainda Porque tá a categoria próxima Na pista pra se apresentar Eu mostrei um vídeozinho Pra vocês agora E aí Os vaqueiros saem do caminhão Pra ir pra pista de competição O caminhão do Rei Tetê Tá lá Renan e o Renato Ainda estão por ali ainda A nave espacial dos meninos E nós vamos por aqui Trazendo informação Trazendo conteúdo E abraçando cada um de vocês Que fica por trás da telinha aí Quero mandar um grande abraço Pra galera do Ceará Meu amigo Antônio Wagner Conectado com a gente aí Sem perder um conteúdo Um grande abraço A galera lá da Bahia Galera de Santa Rita De Cássia Um grande abraço também Pra vocês aí Galera boa Meu amigo Edson Edson Faria Meu amigo Delso Gouveia Meu patrão aí Rogaciano Muito obrigado pelo peixe Meu grande amigo aí Alô Amarelinho Quero abraçar também aí O homem que mandou um queijo pra mim Oita queijo bom Não dá pra dar 10 não Dá pra dar 10 e meio Porque 10 é pouco pra aquele queijo Queijo bom de verdade Lá de Corras Nova No meu Rio Grande do Norte Meu amigo Alex Queijeiro Um grande abraço pra vocês Muito obrigado Obrigado a cada um de vocês Que ajuda o Ratinho Seguir em frente A palavra é gratidão A cada um de vocês Alô meu filho rapaz E é isso aí Nós vai por aqui Trazendo conteúdo Trazendo informação Mostrando pra vocês Os caminhões que estão indo embora Até o momento Como é que tá o estacionamento Tem uma galera já Saindo né Pra pegar a estrada aí Eu não E eu tô por aqui Trazendo pra vocês E aí informações né Trazendo conteúdo Deixando vocês sabendo Como é que tá O estacionamento Nesses exatos momentos E qual é a galera Que já tá de partida aí Uns indo pra Santo Antônio Do Salto da Onça né Raqueada do Parque Arapuá Do 420 mil E outra galera aí Já indo embora também Pra o Parque Acauã Galera de Inapia e Diamante Tá indo pro Parque Acauã Então muita gente aí Partindo Acabou agora a categoria Amador Tá na pista agora Pra começar a categoria Profissional E eu vou aqui mostrando pra vocês Tudo que tá acontecendo Muito obrigado a cada um de vocês Quem não é inscrito no canal do Ratinho Se inscreve aí galera Deixa o like aí Tá Vai nos fortalecer muito Vai fazer com que a gente Siga em frente aí né Trazendo conteúdo Trazendo bastidores E deixando vocês aí Sempre conectados Sabendo das coisas que acontecem No oferecimento No oferecimento de Performance Ross O suplemento Pra o seu cavalo campeão Você quiser adquirir a suplementação Na Performance Ross Me procurem que eu tô por aqui No Parque Ainda Fernando Lucena Mas tô indo aí direto pro Parque Acauã Né Lá em Garanhões Me procurem que eu tô por lá Quer hidratar seus animais com facilidade Eu tenho pasta pra hidratação Valor acessível 35 reais Equivalente aí A 5 litros de soro Então Me procurem que eu tô por aqui Prontinho Pra fazer isso aí pra vocês E Nossos parceiros aí Muito obrigado a cada um de vocês Né Agradecer a todos vocês Agradecer meu amigo aí Branco Branco Medeiro aí O homem aí Que você precisar aí Estalar energia solar Na sua região Na sua fazenda No seu área Procure meu amigo Branco Medeiro Tá O homem tá por aí Prontinho Preparado E no oferecimento Fundo Chico Fundo Chico Desfiado Aí presente nas melhores cidades Nos melhores estados do Brasil Você encontra o Fundo Chico Desfiado Diretamente de Arapiraca Você encontra do Rio Grande do Norte Na Paraíba Na Bahia No Ceará No Pernambuco Fundo Desfiado É Fundo Chico Mas vai por aqui Trazendo conteúdo Trazendo informação E no oferecimento de Companhia dos Arreios Companhia dos Arreios Galera aí Fica localizada aí Na cidade de Cachorinha Cidade do Curio do Aço Procura lá Você vai encontrar de tudo O que você precisa aí Na Companhia dos Arreios Na cidade de Cachorinha No Pernambuco Lembrando aí ó 3º de janeiro Vamos estar aí Com a Companhia dos Arreios Trazendo a grande vaquejada Do Parque Avelóis Grande vaquejada Do Parque Avelóis Valendo a etapa aí Do Campeonato O PEPB de Vaquejada E a gente vai por aqui Trazendo conteúdo Informação Deixando vocês sabendo De tudo que acontece No oferecimento de Casa do Estudante A Casa do Estudante Galera Fica localizada aí No estado da Bahia Na cidade de Antas Você que é da cidade de Antas Na cidade vizinha Procura Casa do Estudante E não no meu patrão Jaquinha e Vanessa Estão por lá Sentindo preparado Para lhe atender E fazer uma boa venda E você sair lá Satisfeito da Casa do Estudante Na Bahia Muito obrigado A cada um de vocês Galera Fiz tudo que estava Ao meu alcance Me empenhei o máximo Deu o meu melhor Vou tratar Fazendo isso aqui Para vocês Durante 5, 7 dias Que a gente está aqui No Parque Fernando Lucena Saindo daqui Diretamente para o Parque Acauã Em Garanhões E a gente vai chegar lá Já vai fazendo conteúdo Vou postar vídeo Da minha viagem Vou postar vídeo Do estacionamento Quando eu chegar lá Mostrar os bastidores De tudo que vai acontecer Na grande vaquerrada Do Parque Acauã Em Garanhões Diz que lá é frio Vou preparar logo Um casaco E agora eu vou começar A desmontar o meu agromóvel Desmontar para deixar prontinho A mais tarde vai pegar a estrada Quando acabar aí A disputa Dua categoria profissional Muito obrigado A cada um de vocês Desmontar o agromóvel Aqui agora Vamos pegar a estrada Daqui a pouco Para o Acauã Valeu minha galera Boa do Brasil E para você que não comprou Ainda né O bilhete do caminhão Da vaquerrada da sorte A quarta edição Foi lançada É esse caminhão Prontinho Equipado para rodar o Brasil Mais um ASW4 Mais 50 mil do Pix Para o maior comprador de cota Tem 15 mil reais Para o maior comprador Quanto mais cota você comprar Mais chance você tem de ganhar Vaquerrada da sorte Foi lançada a quarta edição Por apenas R$ 1,69 R$ 1,69